Vendeu o DJ Pereira, lutando, nós tá chegando pra revolucionar O menor sonhador, só queria mostrar que é capaz Foi além, não fraquejou, sempre no foco, correndo atrás Atrás da melhora, pra sua família, outros pensamentos Mesmo se envolvendo com mais companhia Sua mente, nada faz, não perde tempo Tá sempre na luta, o que lhe satisfaz Sem medo de viver e o mundo conhecer Maior prazer da vida é a gente aprender Procura saber, pra depois falar E pra fazer diferença É melhor não julgar, não pensar em desistir Muitos vão criticar, tá perto a vitória E quem debochou um dia vai te almejar O menor sonhador, só queria mostrar que é capaz Foi além, não fraquejou, sempre no foco, correndo atrás Atrás da melhora, pra sua família, com outros pensamentos Mesmo se envolvendo com mais companhia Sua mente, nada faz, não perde tempo Tá sempre na luta, o que lhe satisfaz Sem medo de viver e o mundo conhecer Maior prazer da vida é a gente aprender Procura saber, pra depois falar E pra fazer diferença É melhor não julgar, não pensar em desistir Muitos vão criticar, tá perto a vitória E quem debochou um dia vai te almejar Tine Pereira, original